Olá meus amores, tudo bem? O tutorial de hoje é um pouco diferente e eu vou ensinar para vocês fazer esse super coque em formato de laço. Parece super complexo, mas é super facinho de fazer e dá para usar tanto assim preso o cabelo inteiro, quanto usar com o cabelo solto e o lacinho na metade do cabelo também fica muito fofo, tá gente? Então é isso aí meninas, espero muito que vocês gostem e vamos lá aprender o passo a passo. Vamos lá começar o nosso coque laço. Primeiro eu vou fazer um rabo de cavalo bem alto, que pode ser feito na altura que vocês quiserem. Eu vou fazer bem alto, bem aqui no topo da cabeça, para conseguir mostrar bem para vocês, tá? Vou fazer bem, bem aqui em cima. Aí eu vou dar uma volta no elástico normal e na segunda volta eu não vou completar, eu vou passar só metade do cabelo e deixar o restante aqui, ó, tá? Aqui na frente. Vou pegar esse cabelo que está aqui em cima e vou dividir em duas partes, ó, dividir em dois. Pego esse meio e passo por cima do elástico, ó, e prendo aqui atrás, com o grampo de cabelo normal. Pra segurar bem, eu já vou colocar um grampo aqui na frente, escondidinho, tá? E vou arrumando as laterais aqui do laço. Primeiro eu vou arrumar esse lado aqui e eu vou prendendo o lado por baixo, pra ele ficar mais alto, ó. Vou prender aqui primeiro. Sempre tentando esconder os grampos, tá, gente? E a mesma coisa desse lado. Pro laço ficar mais levantado, eu vou usar um spray no cabelo inteiro e vou arrumando pra ele ficar mais em pézinho, ó. Passo o spray e vou arrumando com o grampo. Mesma coisa desse lado. E o laço já vai se formando, ó, que legal. Super fácil, né, meninas? Esse rabo, ou melhor, esse laço, vocês podem usar ou aqui com o cabelo todo, ou deixar o cabelo meio solto e fazer o lacinho só aqui na parte de trás, sabe? Que também fica bem bonitinho. Vou deixar, quando eu fizer esse tutorial, algumas fotos de como que ele fica fazendo só meio cabelo solto e meio cabelo preso. E aí eu vou dar só uma ajeitadinha aqui nesses cabelinhos aqui da frente, pra ficar bem retinho. E nosso laço está pronto. É bem facinho de fazer. Não requer mil habilidades, tá? Sinceramente, é a primeira vez que eu faço. E vocês viram como dá pra fazer, né? É só ter um pouco de capricho que fica certinho, ó. Tá? E é isso aí, meninas. Espero que vocês tenham gostado. E usem esse penteado. Beijinho. Tchau, tchau.